Olá, me chamo Maria Rosane Negzipo, sou estudante de tecnologia e radiologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e realizo estágio no Complexo Hospital de Clínicas da UFPR. Para mim está sendo uma grande honra estar participando do Congresso Brasileiro de Metrologia das Radiações de Amizantes. Este trabalho foi denominado como Impacto do Controle de Densidade sobre o Produto Dose Área e Qualidade da Imagem em um Sistema de Radiologia Digital. Foi elaborado por mim, pela minha colega Letícia Bestro e pelos físicos médicos do HC, Jéssica Villarreal e Renato Bocamino Doro. Devido a ampla faixa dinâmica e a alta eficiência de dose, sistemas de radiologia digital oferecem diversas opções para redução de dose. Com a otimização automática do contraste e da densidade em uma radiografia digital, qualquer variação na densidade da imagem pode não ser percebida, podendo resultar em um aumento gradual na dose com pouca ou nenhuma alteração perceptível na qualidade da imagem. Em equipamentos que dispõem de técnicas de exposição automática, ou seja, controle automático de exposição, a intensidade da radiação é medida por uma fotocélula ou câmara de ionização. Assim, a exposição da radiação ao paciente é encerrada quando a quantidade adequada atinge o detector de imagem. Para produzir uma imagem radiográfica de qualidade utilizando o controle automático de exposição, todos os fatores que envolvem a técnica de exposição devem estar pré-programados no equipamento e ser continuamente ajustados e avaliados, de maneira que se obtenha a menor exposição com a melhor qualidade da imagem. Algumas configurações do controle automático de exposição podem ser modificadas, a fim de reduzir a dose sem prejudicar a qualidade da imagem, como por exemplo, a correção da densidade ou controle de densidade. Alterações na correção da densidade podem resultar em variações de até 25% do MAS. Em radiologia, para se produzir uma imagem otimizada, deve-se levar em consideração a dose e a qualidade da imagem. Uma medida dosimétrica recomendada em radiologia diagnóstica é o DAP. De forma a conhecer um risco relacionado à exposição, à radiação, valores de DAP podem ser convertidos em dose absorvida em órgãos e dose efetiva utilizando fatores de conversão ou simulações por Monte Carlo. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi de avaliar o impacto do controle de densidade para exames de extremidades com uso de controle automático de exposição nos valores de DAP, de forma a estabelecer uma qualidade de imagem aceitável em um sistema de radiologia digital. As imagens utilizadas neste estudo foram adquiridas em um sistema de radiologia digital, modelo digital diagnóstico C50, da marca Philips. O detector utilizado foi o PaxCAN, possui uma matriz de 2.869 por 2.874 pixels, onde cada pixel possui um tamanho de 148 micrômetros. Ambos pertencem à unidade de diagnóstico por imagem do HCM, localizado na cidade de Curitiba, Paraná. Para a simulação dos exames de extremidades, utilizou-se um simulador antropomórfico de mão, constituído por parafina e gesso, representado nesta figura, posicionado para irradiação. Anteriormente à aquisição das imagens, foram realizadas todos os testes de controle de qualidade no equipamento de raio-x utilizado e no sistema de detecção, os quais apresentaram desempenho em conformidade com a legislação vigente. O simulador foi posicionado conforme os exames são realizados na rotina do serviço. Foram adquiridas 7 imagens, com o uso do controle automático de exposição, com valores de controle de densidade variando de menos 1,5, menos 1, menos 1, menos 1, 0, meio 1 e 1,5. Após a aquisição, as imagens foram analisadas por meio do software ImageJ. Para avaliação, duas ROIs foram posicionadas para obtenção dos valores de sinal e ruído para o osso e para o tecido. Para fins de otimização de dose, avaliou-se a grandeza DAP, fornecida por uma câmara de ionização de placas paralelas, modelo VACUDAB ON, marca VACUTECH, acoplada na saída do colimador do equipamento de raio-x. Afim de determinar a qualidade da imagem de maneira objetiva, avaliou-se a razão sinal-ruído e a razão contraste-ruído das imagens para todos os valores de controle de densidade, comparando-os com o valor zero, que foi utilizado como referência. Nesta imagem, nós temos a localização das ROIs, onde o número 1 representa o osso e o número 2 representa o tecido. Para realizar este estudo, os critérios avaliados foram os de razão sinal-ruído, razão contraste-ruído e produto dose-área, que é o DAP. A razão sinal-ruído quantifica o ruído presente na imagem, baseado na razão entre o sinal médio de uma estrutura e o seu respectivo desvio padrão, conforme definido por esta equação. A razão sinal-ruído é uma grandeza que compara o nível de sinal desejado com o nível de ruído de fundo. Ou seja, quanto maior for a razão sinal-ruído, menor o efeito do ruído na visualização da imagem. A razão contraste-ruído avalia a relação entre o contraste na imagem e o ruído relativo. Pode ser considerada uma grandeza que aperfeiçoa a qualidade da imagem. É definida por esta equação onde F, SF e S₀ representam o sinal referente a uma região de fundo e um objeto e dividido pelo ruído de fundo. A razão contraste-ruído não é afetada pelo processamento da imagem. Sendo assim, é uma grandeza mais relevante para descrever a visualização de diferentes estruturas em uma imagem digital. Para a dosimetria do paciente em radiologia diagnóstica, pode-se utilizar a grandeza produto-dose área. Os efeitos biológicos que podem ser induzidos por exposição à radiação dependem diretamente do volume de tecido irradiado e da magnitude da dose de radiação. Portanto, o DAP é um importante descritor de dose em procedimentos radiológicos. O DAP é definido como a média de kerma no ar em gray multiplicado pela área transversal do feixe de raio-x correspondente em centímetros ao quadrado, cujo produto é expresso em gray por centímetro ao quadrado. Nessa tabela, denominada como tabela 1, estão representados os valores do controle de densidade selecionados no equipamento, menos 1,5, menos 1, até 1,5. O KV é sugerido pelo sistema referente à estrutura simulada que foi de 55. O MAS fornecido pelo controle automático de exposição, então, de acordo com a variação do controle de densidade, o equipamento detectou um valor de MAS. O produto dose área, que é o DAP, a razão sinal ruído e também a razão contraste ruído. De acordo com os resultados obtidos neste estudo, foi possível verificar que, à medida que o controle de densidade varia de menos 1,5 até 1,5, o MAS detectado pelo equipamento aumenta de 1,97 até 3,92. E o DAP apresenta uma variação de 2,29 microgray por metro quadrado a 4,59 microgray por metro quadrado. A razão sinal ruído medida no osso varia entre 22,99 e 25,78 e a razão sinal ruído no tecido aumenta sutilmente de 12,05 a 13,11. Por fim, a razão sinal ruído apresenta um valor mínimo de 16,20 e valor máximo de 17,55. Para o valor denominado como referência que é o valor zero o DAP apresentou um valor de 3,20 microgray por metro quadrado. Essa tabela número 2 representa a variação percentual comparando com o valor de referência que é o nosso zero. Para a aquisição com o valor de controle de densidade de menos 1,5 houve uma redução de 28,4% no valor do DAP. Já a razão sinal ruído no osso diminuiu aproximadamente 6% e no tecido 3,4% comparado ao valor de referência. O valor da razão contraste ruído sofreu uma redução de 3,5%. Já na aquisição na qual se utilizou o valor de controle de densidade de 1,5% o DAP sofreu um aumento de 43,4% enquanto que a razão sinal ruído no osso e tecido aumentaram aproximadamente 5% e a razão contraste ruído aumentou em 4,5% comparando-se com o valor zero definido como padrão conforme foi demonstrado na tabela número 2. com a tecnologia de aquisição de imagem digital os profissionais têm a oportunidade de reduzir a dose em pacientes devido a resposta linear do detector de imagens digital em relação a dose de radiação na imagem digital a super exposição e a sub exposição não são facilmente reconhecíveis como no sistema telafilme e o indicativo de uma exposição baixa está no nível quantitativo de ruído da respectiva imagem processada digitalmente neste caso o aumento ou a redução do ruído é característico da sub exposição ou super exposição respectivamente apesar das alterações nos valores de controle de densidade todos os valores de DAP encontrados neste estudo para a estrutura simulada estão abaixo dos valores encontrados por outros autores estudos anteriores a este concluíram que alterações no controle de densidade em sistemas de radiologia digital não demonstraram diferença significativa na qualidade da imagem mesmo com redução significativa de dose para exames de tórax isso é possível devido a resposta complexa e subjetiva do mecanismo de controle visual humano a menos que a diferença no ruído seja significativa aproximadamente 50% tal fato se comprova também neste estudo pois foi possível verificar que não houve variações significativas nos valores dos descritores de qualidade da imagem quando comparados com as variações no DAP alterações no controle de densidade em radiologia digital impactam em variações significativas nos valores de DAP e consequentemente na dose fornecida ao paciente durante a irradiação entretanto mudanças na qualidade da imagem são imperceptíveis dessa forma é injustificável o aumento de dose para melhoria da imagem radiográfica o ajuste na seleção de um valor alto de controle de densidade só deve ser feito em casos de real importância e quando se tem o conhecimento no que a mudança do parâmetro irá impactar na imagem e no paciente visto que o ajuste desnecessário pode resultar em uma dose elevada com pouca ou nenhuma mudança significativa para a qualidade da imagem nós agradecemos ao Instituto Federal do Paraná por nos fornecer o simulador de mão que foi utilizado neste estudo para aquisição das imagens aqui estão as referências usadas e o meu contato eu agradeço a atenção de todos e a oportunidade de estar aqui muito obrigada do parâmetro do parâmetro